Fala meu povo! Olha eles aqui para falar mal das coisas! Olha, estamos aqui a essas horas, como diria sua avó, a essas horas da noite. Você já deveria estar na cama dormindo, mas você está aqui olhando para a cara da gente no YouTube. Você não tem nada melhor para fazer. Não sei se as pessoas têm alguma coisa melhor para fazer. vou postar essa hora e vou ver se vai dar certo a gente que lute mesmo com as horas a ideia que a gente vê é falar mal é porque assim vou ser muito sincera eu cansei do inbox eu cansei do inbox por que você não gosta disso por que você não assistia por que você abandona a gente tá fazendo um vídeo só pra mandar o link pra essas pessoas e aí agora eu mando o tutorial do porquê por que sim, Zequinha por que eu não gosto eu tinha que estar na capa do vídeo por que sim, Zequinha é isso cara, a gente obviamente é o maior defensor do ninguém é obrigado a nada do mundo inteiro nós somos embaixadores da associação internacional de ninguém é obrigado a nada e o símbolo é um gif do panda sim tem que fazer isso aqui aqui ó, a mão aqui ó por que tem que fazer isso? porque eu não sou obrigado nem a sustentar o meu braço é isso uma sobrancelha assim ó é a sobrancelha do Garfield e aí a gente não é obrigado a nada então assim gente quando você vai assistir um filme uma série uma animação seja lá o conteúdo que você decidir assistir sei lá, o Jornal Nacional uma novela qualquer coisa se você não gosta não importa o tamanho do hype o seu cérebro não merece que você faça isso com ele seu coração não merece que você faça isso com ele e as vezes até o seu sistema nervoso completo não merece que você faça aliás, eu acho que principalmente o fatídico sistema nervoso ele fica incomodadíssimo quando você ouça se achar que é obrigado a alguma coisa a associação do ser não sou obrigado a nada sim tem o subtítulo ninguém manda nessa raba valores valores da associação você percebeu que cara eu tô os valores da associação volta ao vídeo enquanto a Cris falou aqui durante 15 minutos você dá a danção nisso e eu estava aqui assim ó em banzo é eu imagino aí olha quando a mente vive uma realidade paralela desse lado aqui do vídeo sempre cara eu tô muito no fonezinho a gente reuniu aqui algumas das séries algumas porque tem muitas que a gente ignora solenemente na paz de Deus e por motivos diferentes exato tudo tem sua especificidade você vai ver exato é um negócio que vem de dentro do âmago sabe a ilha do âmago que fica lá dentro de vocês nasce um ranço ali dentro ela tá no diafragma é inexplicável é inexplicável esse ranço ele só nasce e aí a gente tem que lidar com ele de alguma forma a gente lida ignorando coisas exato enfim nós separamos aqui as séries que a gente mais recebe comentário no youtube que a gente mais recebe inbox no instagram e que vai continuar recebendo porque não tem o nome dessas séries nem no título nem na capa desse vídeo é só que agora a gente ganha view em vídeo porque a gente vai mandar pra essas pessoas só o vídeo exatamente por que vocês não assistem essa série é por isso aqui ó bom vamos começar porque a lista é o por isso tá preparado pro primeiro o primeiro é o melhor de todos primeiro cara é pra abrir com chave de ouro sim porque não assistimos fleabag então algumas coisas que são importantes a gente falar sobre não assistir fleabag a primeira é eu assisti a primeira temporada de fleabag não achei boa a segunda é eu não tenho nada contra Phoebe Waller-Bridge nada ela não é a nêmesis da Cris não é não é mas tipo eu acho que a gente tem que começar a separar as vezes a gente não vai com a cara do roteirista mas gosta de algum filme que ele fez curiosamente as vezes a gente não vai com a cara de alguma série de algum filme mas gosta da pessoa que fez porque a pessoa fez outras coisas interessantes e relevantes por aí pelo mundo por exemplo o Menina Phoebe nos deu de presente no fundo do nosso coração vários conteúdos como a série Run da HBO que tá rolando agora como também a primeira temporada de Killing Eve aka também conhecida como uma das melhores temporadas de séries de todos os tempos então uma coisa é fleabag outra coisa é Waller-Bridge e aí se você fala assim Cris mas a Phoebe disse que fleabag tem muito dela não gosto desse muito dela pessoa física eu gosto do pouco dela exato sabe aquela parte que a Phoebe decide ser diferentona eu gosto disso de quando ela sai da zona de conforto dela se você vai começar a receber comentário mas na segunda temporada ela ficou muito diferentona não me importa que aí eu já desisti dela real enfim eu entendo o hype de fleabag eu entendo que as vezes é legal você participar de uma grande massa que enaltece alguma coisa e fazer parte do coro na premiação que fala melhor atriz fleabag melhor elenco fleabag melhor ator fleabag melhor série fleabag e a gente derretendo de tédio claro tá tirando prêmio de um montão de série que eu gosto mas tem o povo aí feliz gente é a gente que lute mesmo exato pode continuar feliz ai Cris ai Panda mas eu gosto muito de vocês e aí por eu gostar muito de vocês e gostar muito de fleabag eu queria que vocês se encontrassem fleabag e vocês porque são duas coisas que eu gosto aí eu te pergunto Panda Mendes eu te amo você me ama você é meu marido eu sou seu marido eu por acaso quero que outras pessoas te encontrem não quero pra me amar então não é uma lógica que faz muito sentido não faz nos amar e amar fleabag são duas coisas que podem coexistir no seu cérebro e no seu coração você pode me amar não só eu taurina né amores não me venha com esse papinho mora dessa no início do vídeo eu te amo não tá bom você quer mais gente mais gente nossa aquariana exigente vamos seguindo segunda série Panda Mendes então fleabag é isso estamos resolvidos fleabag é isso estamos resolvidos é isso sabe deixa fleabag pra lá só não gosto só isso mas não é as outras séries não é só de não gostar não é tem outros pesos tem outras histórias outras histórias outras medidas como a próxima série por exemplo que é The Walking Dead The Walking Dead é um caso diferenciado é porque a gente ama The Walking Dead a gente estava no dia zero deste fatídico apocalipse na frente da televisão assistindo a gente estava no hospital com o Rick exato a gente assistiu dez temporadas quer dizer nove temporadas e meia podemos dizer isso até agora com muito amor e carinho resistindo a gente resistiu ao Negan destruindo o Abraham e o Glenn exato a gente resistiu a mudança de roteiro do governador tu leu o livro tu sabe que mudou tu sabe que tudo mudou ali tudo eu resisti a isso a gente trabalhou gente com Judith com Sofia a gente viveu com Beth com menina Beth a gente viveu cada dor e sofrimento desse povo aí de The Walking Dead Beth cantora Beth cantora que aguentou isso Beth menina Carol matando criança Carol doida Carol Sam entendeu o Morgan menino Morgan Morgan indo pra fear tudo isso tudo isso com vocês tudo isso a gente viveu e a gente aqui aguentando anos anos a fio gente foram 10 anos da nossa vida aqui e aí chegou um dia que eu olhei pra Panda Mendes e falei Panda Mendes precisamos conversar aqui é não temos mais prazer nessa relação não nada mais nos apetece nessa relação não estamos aqui coexistindo por obrigação chega pra mim ou eu faço terapia ou a gente encerra nosso relacionamento com The Walking Dead eita e aí o resto você já sabe o que aconteceu a gente não fez terapia meio que a gente não fez terapia não meio que a gente falou eles que lutem não assim existem conteúdos por exemplo que a gente precisa de um tempo sim e The Walking Dead entrou nesse tempo quer dizer que a gente nunca mais vai assistir The Walking Dead claro que não claro que não eu preciso saber como termina essa coisa só que 10 anos 10 anos eu tô nem preciso eu sou desapegado para isso não só apegado para descobrir o final mas se em algum momento eu tiver afim de assistir eu vou assistir mas assim desistir 100% de The Walking Dead não porque passei 10 anos assistindo só que nesse momento é isso que ela falou tava fazendo mais mal do que bem pra que que eu vou me expor a isso pra que que eu vou ficar aqui sofrendo sim eu não tô não tô aqui não tô tem tanta série que me faz muito bem meu nome não é Christian Grey saibam disso é Cristiane Siqueira é e ela é colorida ela não é cinza não confunda Carolina de Sá Leitão com Caçarolinha de Assar Leitão isso não confunda Cristiane Siqueira com Christian Grey quase que eu confundi agora Cristiane Grey com Christian Siqueira é melhor eu calar a boca não é mesmo é vamos pra próxima série ah mas só um parênteses dentro desse universo de The Walking Dead por exemplo a gente não gosta de Fear The Walking Dead mas aí a gente não gosta mesmo a gente assistiu a primeira temporada e não curtimos a história é mas por mais que eu ache que a história de Fear é superior a esse momento que me fez mal em The Walking Dead talvez mas a gente enfim não seguiu com nenhuma das duas mas então Fear a gente não gosta ponto e The Walking Dead está em stand by isso quando os atores vão supor que The Walking Dead é um barco vamos afundou não não afundou não afundou ele está afundando Cris tá bom quando os próprios atores que são os tripulantes desse barco abandonam o barco começa a pular eu vou ficar pra me afogar eu não sou violino nem por um decreto violino de Titanic não nasceu pra mim eu não nasci para violino entendeu eu nasci para bot salva vidas vamos embora desta bagaça vamos embora a próxima série eu nem lembro qual é mas é nem eu ah sim Carnival Row então chata eu sei que ela é belíssima eu sei que a direção de arte é maravilhosa que a produção é incrível eu detesto a Cara De La Vigne só que por conta de menino Orlando Bloom eu falei óbvio que eu vou assistir é óbvio entendeu você não me coloca vai que ele atira uma flecha você não me coloca Orlando Bloom numa série e você ignora isso não é o tipo de informação que você ignora assim do tipo é aquela do Orlando Bloom não não existe é do tipo eu vou ver porque tem Orlando Bloom é isso fui encarei meu ranço de Cara De La Vigne fui não gosto da cara dela entediada o tempo inteiro fui assisti a sua série e o que que me aconteceu chata é chata é isso não tenho muita explicação sabe sabe a pessoa mais legal do colégio que tu não vai com a cara muito chata aí as pessoas falam mas vocês tinham que tentar ser amiga e você pensa será que tinha mesmo não tinha não tinha tem tanto amigo no mundo tem tanta série pra ver tanta gente legal por aí você vai ser amiga de Cara De La Vigne dá licença enfim achamos chato entediante lento tô que nem a Sandra Annenberg falando chato entediante lento desconfortável e não prendeu minha atenção não gosto dos seus andados não gosto dos andados de Carnival Row próxima série próxima série ah sim pois é essa daí então que estreia semana que vem a última temporada mas é todo dia um inbox então não gostamos mas eu não gostei do primeiro ou segunda série não eu gostei e olha a gente assistiu três temporadas a gente assistiu três temporadas tem vídeo aqui no canal se eu não me engano a gente amava essa série a gente não eu amava essa série nossa mas aí eu não sei o que aconteceu estragaram tudo estragaram a plaque estragaram o Bellarm estragaram todo mundo pra mim não gosto mais não gostei na terceira temporada eu desisti de The 100 tá se eu não me engano estreia agora a sétima que vai ser a última temporada não sei se é a sexta ou sétima temporada que vai ser a última e gente sem condições de review sem condições de assistir sem condições de ficar em dia sem condições de olhar pra cara de grounders sem tempo irmão sem tempo mesmo e quando ela fica olhando pra gente parece que ela tá ela julga gente ela é uma fofa na vida real o maridinho dela é fofíssimo também na vida real todo mundo fofinho mas a série e uma curiosidade é que a história foi feita pra série e depois que a autora lançou o livro se eu não me engano no nosso primeiro vídeo a gente fala disso eu li o primeiro livro é muito bom mas não deu mais não é isso chata próximo é complicado falar disso e não ganhar alguns de vocês são muito insuportáveis então tá tudo bem se você quiser dizer que a gente é de verdade não é aquela parada hum chatos esse cara aqui não é o superman não não é o superman não é não é o arrow não é o flash todo mundo gosta muito desse flash não é o flash as pessoas gostam não é mas as pessoas gostam a gente tem que saber o seguinte DC ele lida muito bem com as terras terra 1 terra 2 terra 1000 eu não gosto dessa terra essa terra aí eu não vou visitar não vou nem nos meus piores momentos se você disser assim lá não tem pandemia também não vou não não vou mas assim virou meta mesmo até os fãs de DC ignoram algumas algumas alguns quadros ali de história das HQs tipo você pula aquele quadro que não te pegou porque que a série é tão obrigatória assim não acho que seja não gosto dos andados do Arrowverse e cara eu sei que tem alguns personagens aí nessas histórias eventualmente que são muito bons e que chamam muita atenção e eles fazem esses crossovers que são comercialmente poderosíssimos e poderosíssimos em audiência que todo mundo ama e enaltece e tudo mais mas não me desce não tenho condições de olhar pra cara desse povo eu não consigo um episódio de nenhum deles eu fiquei com vontade de ver a Bate Uma mas eu também não entendi porque que ela usa uma peruca por cima da armadura tem umas escolhas tem coisa que aí a gente começa com a implicância em a bomba tudo é motivo tudo é motivo tudo é motivo para ter ranço mas é aquela parada gente eu sei que é um grupo de séries que tem um fandom gigantesco absurdo então assim se vocês quiserem dizer que a gente viu errado que a gente gosta errado que a gente tem coração de pedra fiquem à vontade nada disso vai me fazer querer ver mas se for sei lá desafogar o coração de vocês podem ficar à vontade mas a gente realmente não vai com a cara desse povo todo aí que tá do lado todos eles próximo Panda Mendes então esse é diferente não é ranço não é é medo mesmo é que eu não gosto mesmo é porque é um cagaço é que do nada a fuga do cagaço você tá vendo uma série do nada faz pê não dá não dá eu não tenho essa condição não dá entendeu são alguns meses sem dormir Panda Mendes me obrigou a assistir a primeira temporada na época que lançou é porque eu gosto e olha eu lembro até hoje mas eu gosto mais de dormir é não dá porque a Cris não vai dormir e não vai me deixar dormir eu tenho um cagaço sobrenatural é do nada sobre todas essas coisas como diria meu pai sobrenatural sobre humano entendeu eu tenho eu tenho todos os tipos de cagaço possíveis e imagináveis eu não consigo e aí eu vi que logo depois teve uma temporada que rolou um hospício não tem condições criança e aí teve palhaço amor tu tá com palhaço no meio da fórmula eu já corri há muito tempo não tá no pai eu já tô lá na esquina tem condições é American Horror Story só pra vocês saberem não desce não tem condições medo real oficial medo real oficial e com medo a gente não brinca não funciona não consegue Cris Siqueira não consegue Panda Mendes tem amor à vida dele é isso eu até gosto mas ele gosta você poderia ver sozinho como eu vejo algumas séries sozinhas e você vê outras sozinhas poderia porque eu dou gargalhada de tomar susto mas aí você também não busca ver é preguiça o nome disso é preguiça próxima série vai mesmo motivo mesmo sentido eu assisti até o terceiro episódio e aí apareceu o terceiro ou o segundo o fantasma segundo episódio quando a fantasma apareceu a gente quando tu abre o plano da sala e aí tu vê que lá na quina tem uma fantasma de costas que vira com aquela cena de tanto é meio ô gente mas eu me gelei imitando eu me gelei dois pés a cabeça nesse momento e eu não vou olhar pra aquele canto de lá porque eu me tremo inteira eu tenho muito medo é o fantasma é a maldição da residência Rio é cara que tem tanta gente que falou pra gente que é maravilhosa bem feita não sei o que eu fico com vontade de assistir e nesses dois agora que passaram eu discordo um pouco da Cris porque eu gostaria de existir ia ser divertido mas você pode assistir eu posso assistir ninguém te desobrigou a nada são as séries que a gente desistiu exato rola uma cumplicidade na desistência mas a maldição da residência Rio agora volta com uma segunda história de uma outra treta de uma segunda casa o que me quebra então é isso que é maneiro porque termina a história na primeira temporada e filme de terror série de terror boa é aquela que tudo se resolve no final da temporada cara sensacional só que o que me quebra são aqueles comentários de ir baseados em acontecimentos reais não é Cris mas é só pra você rir não é meu amor não é não é tu sabe que a boneca Anabelle endemoniada te assusta por isso também me assusta porque é real mas eu dou risada tu rima com respeito sabe aquelas crianças que você faz é aquele riso que você faz eu fui o tipo de criança bebezinho que nem o Bernardo é o nosso afilhado e você fala assim ó e aí ele faz assim então próxima série eu não sou assim não morro de medo próxima de novo é porque eu não gosto mesmo dessa tá reforçado pois é isso daí acho que a gente nunca falou disso nunca falamos de Lúcifer é gente não desceu mesmo a gente assistiu duas temporadas se eu não me engano de Lúcifer e cansativo é a gente não acha tão incrível assim é porque tem gente que cai nos encantos do ator é mas o ator é muito bom de fato gato gato corpão fiz questão de trazer essa foto pra vocês verem que não é nada contra a persona nada contra a persona deste sujeito é inclusive ele está de parabéns mas a gente a menina que está contracionando lá ela é muito legal também gata aí tem a policial que é gata também todo mundo gato nessa série é Los Angeles só que tem uma parada ali eu acho que é quando a série traça uma rotina pra você é é porque é aquele roteiro que eu sei que vai ter um pouquinho da história principal uma aventura daquele episódio e o caso romântico que não caminha só que a gente vive hoje a gente vive hoje numa época de stream que a gente que assiste tudo exato que aí tu assiste o primeiro legal o segundo legal o décimo igual o primeiro aí cansa e aí começa tipo caraca tudo a mesma coisa terminei duas temporadas e fala cansa tudo a mesma coisa tá evoluindo a história de só aos pouquinhos se fosse um por semana talvez fosse melhor do que maratonar vou dizer pra vocês que no começo dessa série a pegada dela o estilo o negócio meio sedutor amedrontador assim que ele tem me lembrou a vibe de True Blood e eu era muito fã de True Blood nossa odiava a Suque mas a gente era fã de True Blood a gente era fã de True Blood tinha o Cid nossa senhora tinha a Eric como não amar a Eric enfim a gente amava todo mundo menos a Suque e aí Suque era chata ela era sem a Suque chata mimimizenta nossa se a gente estivesse na internet na época que a gente assistia a True Blood fazendo vídeo meu Deus do céu mas a gente só falava mal de Suque mas o que acontece quando começou essa série aqui eu falei cara maneiro acho que tem a pegada de True Blood começamos a ver mas não tem True Blood é tipo outro nível de perfeição da natureza então tem um plot bom que não caminhou até a segunda temporada que é a discussão sobre o que é maldade a discussão do porquê que as pessoas são ruins quem colocou quem é o culpado do cara ser ruim sabe essa discussão podia ir muito além pra dar muito textão pra fazer muita teoria pra saber tipo discutir o porquê ia ser muito contraditório muito bom mas parece que teve medo tipo ele abriu a porta eles banalizaram a discussão da série e sexualizaram a série demais porque como vingou mas você faz parte do personagem como vingou a sexualização dele investiram pesado nisso não julgo respeito as escolhas só não foi feita pra mim então é isso eu acho que a série perdeu a coragem que ela teve no início da primeira temporada a discussão que trouxe quando ele falou assim mas eu sou culpado por estar ocupando o cargo que eu tô ou escolheram pra mim isso era uma parada incrível e aí não tiveram coragem pra continuar morreu morreu pra gente próxima série próxima ai chata tem nem muito o que dizer chata mesmo essa a gente assistiu sei lá 2, 3 episódios da primeira temporada pra tentar porque era o Aston Kutcher e porque enfim tinha ali parte do elenco de Dead Seventy Show que a gente é muito fã e é um projeto do Aston Kutcher que ele trouxe os atores de Dead Seventy Show pra participar então a gente foi super acreditando mas é muito clichê mas eu tenho uma relação especial com esse cidadão aqui eu não suporto ele é ninguém entende ele não gosta dele inclusive em Grace and Frank que ele faz uma participação não suporta esse personagem esse ator cara não sei porquê não me desce eu acho que o Aston Kutcher ele ainda não encontrou o mood dele em séries depois do Kelso em Dead Seventy Show ele fez muitos filmes bons comédias românticas maravilhosas e aí quando ele entrou em Two and a Half Men o negócio decaiu muito tipo não era pra ele aquele papel ali e aí quando ele foi fazer The Ranch eu acho que ele ainda tava um pouco perdido mas tentando resgatar a vibe de Dead Seventy Show mas não dá mais aquela série é muito especificamente espetacular não dá pra você copiar aquela forma então não sei assim não gostei da combinação que ele criou sabe onde é que o Aston Kutcher é incrível aonde? no Shark Tank ah ele é maravilhoso nossa ele é muito incrível maravilhoso ele é um empresário empreendedor maravilhoso ele se tornou uma outra pessoa eu gosto dele na vida real não dá pra ver ele adulto depois de viver esse Shark Tank que é um cara responsável que é um cara mega empreendedor que é um cara visionário se tornando um Michael Kelso adulto sabe bobão não dá não dá chata próximo é um reclamamento tá gente tem muita gente que ainda pergunta eu cheguei a explicar uma vez numa live de premiação se eu não me engano Panda não assiste porque ele não é fã de séries médicas de um modo geral não é uma coisa que te atrai eu gostei daquela que a gente tava até fazendo um live lembra? de Residente tá na terceira temporada já inclusive vingou bem essa série essa série é boa mas não é uma coisa que você busca assistir proativamente então eu era muito fã de ER plantão médico aqui no Brasil durante muitos anos pela Globo e eu assistia sempre quando Grey's Anatomy lançou existia um movimento natural dos fãs de ER na época de não gostar de Grey's Anatomy porque parecia ser uma cópia erotizada de ER inclusive isso era uma discussão latente no fandom sabe da Warner na época falando assim cara é uma forma de você contar uma história de um plantão médico de uma emergência de um hospital botando dramas e relações ali que não precisa ter então era uma coisa que incomodava muitos fãs e aí eu não assisti inicialmente por ranço mesmo porque eu era muito fã de uma e eu achava que a outra tava imitando ah Cris mas isso é idiota tal cara concordo que isso seja idiota concordo que hoje esse ranço já morreu nem existe mais dentro de mim eu nem nunca mais revi ER entendeu já tô sei lá mais de 10 anos longe de ER na minha vida mas 300 temporadas então se a gente não conseguiu assistir uma temporada dessa quem disse que a gente vai conseguir assistir 15 não tem condições de eu ficar querendo ficar em dia tipo esse elenco todo me atrai todos são maravilhosos só que não dá não tenho vontade é que nem você pensar assim tipo no seu na seu ensino médio que tinha aquela pessoa aquele menino aquela menina que você gostava e aí você pensa assim nossa eu tinha uma mega oportunidade de ter ficado com aquela pessoa mas passou que passou há décadas não é mais pra você não faz uma diferença é igual o Downton Neib eu sou doida pra assistir Downton Neib tenho zero ranço amo a temática e tudo mas eu tenho uma preguiça real de começar porque são 10 anos de vida ali dedicados pra assistir aquilo ali sabe eu tenho um outro motivo pra não assistir Grey's Anatomy é porque existe uma série que tem tudo a ver comigo que é Dr. House sim você gosta muito não gosto sabe porque eu não gosto é tem tudo a ver comigo mas eu não gosto por quê? porque o House tem a preguiça que o Lucifer tem de ficar na mesmice dos episódios resolvendo um caso outro caso outro caso cada episódio e caminha só um pouquinho da história principal sim e é no hospital mas você gosta do personagem House você elogia muito o personagem House só o personagem mas tipo o pouco que eu assisti tira o House da série e traz pra vida real que quando a mente quer ser amigo dele mas ali na série não rola mas aí do hospital não te atrai realmente esse tipo de pressa do hospital e coisas de hospital e traz a vida 3, 2 ele não gosta eu gostei de The Resident porque não mostra isso mostra os problemas de administração do hospital aí me interessou aí foi legal mas na prática você não curte tanto esse negócio de doença enfim essas são as séries que a gente recebe mais pedidos de review mais pedidos de dar uma chance mais perguntas sobre vai acompanhar a temporada nova não vai por que você gosta por que você não gosta esses são os nomes que ficam circulando nossos inboxes e comentários aqui do youtube então fica aí a explicação pra todos vocês que queriam saber eu sei que vai ter gente que vai comentar assim nossa mas The Walking Dead agora tá tão legal é uma pena vocês terem desistido pode ser uma pena mesmo mas é aquele negócio que eu sempre falo série é relacionamento você precisa estar bem dentro do relacionamento para você aproveitar esse relacionamento se esse relacionamento não te faz bem você sai dele sua saúde mental em primeiro lugar então é isso não é que a gente tenha nada contra essas séries elas já não foram feitas pra gente e a gente nem tá falando que você tem que deixar de gostar não que te faz bem cara não vai de cabeça é porque não é só uma série a série quando a gente gosta quando conversa com a gente a gente leva pra nossa vida tipo a gente passa por um problema com o personagem já passou numa série que ele te acompanha a gente tem um micro aprendizado ali que a gente pode levar pra nossa vida então assim se uma dessas séries que a gente falou aqui te faz bem assista aproveite porque cara é muito bom quando uma série que dura muito tempo nos faz bem sim enfim obrigada por terem assistido o vídeo até aqui quero saber quem chegou acordado até o final se você está vendo no dia e no horário em que ele foi lançado obrigada a todo mundo que assistiu beijo e até a próxima tchau show tchau 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 tchau